para me saber como é que está o teu conhecimento, como é que está, como você está trilhando esse caminho de conhecimento até aqui se você já agregou novos conhecimentos, se você gerou valor desse conhecimento, se você já conseguiu abrir sua visão em relação a um determinado assunto se você tem alguma dúvida, alguma sugestão, se você tiver, lá naquele número no WhatsApp que a gente conversa ou aqui mesmo nos comentários, você deixa para mim ver, ter uma visão de o que está acontecendo com você está aí atrás da tela, tá certo? Te agradeço muito, isso é muito interessante a gente trocar esse conhecimento para me te ajudar te ajudar se você está tendo alguma dificuldade, se está tendo algum problema em relação ao aprendizado essa aula de hoje a gente vai conversar sobre os erros quais os erros que impedem uma equipe de ter alta performance? a sua equipe, um erro, os erros eles são identificados através de análise, tá? então você precisa analisar a tua equipe, analisar o ambiente no qual vocês estão inseridos para identificar se algum dos erros que eu vou comentar, que a gente vai estudar e aprender aqui agora se algum desses erros estão acontecendo dentro da equipe, se eles são encontrados dentro de uma equipe tá? então é assim que a gente encontra o erro, analisando, uma ótima forma de você analisar o ambiente é tirando fotos ou fazendo anotações, tá? porque quando você faz uma análise somente para guardar na sua mente durante o dia vem outros problemas, vem outras soluções, vem outras visões, outros acontecimentos, outras emoções tudo isso vai acrescentando e tornando aquela visão que tu tinha principal, levando ela lá para trás para a parte do esquecimento, tá? onde no final do dia tu fica, poxa, eu tinha uma coisa para fazer eu tinha uma coisa para... mas não vem, não vem, tá? porque ela foi... veio acrescentando outras contas no teu pensamento tá certo? então é importante, ou tira foto ou anota tudo o que acontecer, tá? para chegar em casa você faz uma estruturação das anotações, tá? o primeiro dos erros é não fazer análise de desempenho, análise comportamental, desculpa você precisa fazer análises comportamentais, sua equipe precisa disso, até você entender o comportamento das pessoas e começar a entender e a verificar qual é o local certo para determinada pessoa porque a pessoa às vezes pode estar num local de trabalho, onde aquele local não é o dela ela não está desempenhando o papel dela da devida forma, porque aquele lugar não é o que ela esperava ou não tem a ver com o comportamento, as características principais daquela pessoa tá? então muitas das vezes uma pessoa, ela não é improdutiva porque ela quer ou porque ela não tem alguma habilidade é porque ela está no local errado, ela foi colocada no local errado, isso acontece muito dentro das empresas a gente acha que a pessoa não é capaz de algo, mas não é, ela só está no local errado e quando você faz uma análise de comportamento, você começa a entender quais são as suas pretensões qual é o teu comportamento, quais são as características dessa pessoa então você vai começar a analisar qual setor tem mais a ver com o comportamento e características daquela pessoa e você vai conseguir direcionar ela para um local que ela vai ser mais produtiva onde ela vai gerar mais valor e mais resultados para a organização então isso é muito importante que você faça, não somente no momento da seleção, do retratamento da seleção você pode fazer isso em outros momentos também, quando a equipe vai se desenvolvendo quando a equipe vai conseguindo novos integrantes quando você vê que os colaboradores estão adquirindo conhecimento, estão se desenvolvendo e com isso seus comportamentos, as suas visões sobre determinados assuntos podem estar mudando e está evoluindo e com isso elas podem estar começando a identificar o que elas têm um talento maior com o que elas sonharam toda a vida em fazer só para descobrir um dia desse então você tem que ficar sempre atento que as pessoas podem não saber por que estão aqui qual setor é o melhor para elas mas você tem essas ferramentas, vamos dizer que esse poder de conseguir identificar essas situações então as pessoas mudam, as pessoas descobrem, as pessoas desenvolvem comportamentos e características e novos conhecimentos onde elas podem entender não, eu trabalho toda a minha vida aqui mas agora eu entendi, eu descobri que eu sou muito bom nisso que eu vou seguir meu sonho naquilo que eu vou ser isso, isso e isso certo? então você vai desenvolvendo e vai agregando as pessoas no local certo outro ponto é negligenciar a análise de desempenho alguns gestores eles deixam utilizam a análise de desempenho como algo superficial não analisam na sua profundidade eita que negligenciar, ficou ferrado tá, então não analisam desempenho a análise de desempenho não tem o acompanhamento da análise de desempenho da forma correta então a análise de desempenho ela diz muito ela diz muito sobre as ferramentas que estão sendo utilizadas ela diz muito sobre os horários é muito interessante mas a análise de desempenho te mostra em quais horas as pessoas são mais produtivas então quando a pessoa é mais produtiva pela manhã você foca os resultados pela manhã e traz ela para fazer um trabalho mais calmo um trabalho que não exija tanto no período da tarde porque você sabe que a parte produtiva dela é pela manhã as pessoas têm isso as equipes elas possuem isso elas têm momentos que elas são mais produtivas tem pessoas que acordam mais um pouco mais devagar pela manhã aí vão para o trabalho vão trabalhando aí almoça, descansa depois do almoço volta uma pilha mas tem gente que já é diferente começa muito bem pela manhã aí almoça aí já fica aquele sono depois do almoço fica mais calmo o trabalho, o ritmo vai diminuindo mais um pouco até que ela começa novamente o ritmo lá para as três, quatro horas perto de onde embora tá então você tem que começar a identificar isso em quais momentos as pessoas são mais produtivas então a análise de desempenho eu vou deixar aqui uma planilha de análise de desempenho tá aqui nos anexos dessa aula mas na análise de desempenho você consegue identificar esses momentos então você tem que começar a analisar os dados e usar os dados que a planilha que o estudo, que a análise vai te dar a favor da equipe a favor dos objetivos comuns da equipe então se eu sei que uma pessoa não é produtiva eu sei que as ferramentas que eu estou dando para essa pessoa não estão sendo suficientes eu sei que o ambiente ou o clima para ela não está legal eu vou começar a melhorar é para isso que serve a análise quando eu analiso, eu identifico problemas identifico oportunidades eu vou para cima disso para melhorar ou para implementar uma oportunidade então é esse o seu papel é o papel de não ser só mais um dentro da equipe de deixar para lá de fazer vista grossa vamos dizer assim tá no termo mais comum fazer vista grossa ver que alguma coisa está errada e deixar para lá porque você acha que não é importante mas está errado você não pode deixar algo para depois porque você gestor acha que está errado se você vê que está influenciando a equipe está errado está errado e precisa mudar tem que mudar se você vê que algo está incomodando a sua equipe se algo pequeno está incomodando se incomoda, influencia e se influencia os resultados estão sendo impactados outro ponto é você não ligar para entender como está o clima da organização o clima da organização ele é vital e ao mesmo tempo as empresas os gestores eles não levam isso a sério é uma coisa é um assunto que você vê na faculdade vem todo canto muito clima organizacional clima organizacional mas no momento de aplicar no momento de mostrar que você aprendeu ninguém faz a maioria dos gestores não fazem porque através do clima que você vai começar a entender como é que está aquela equipe como é que está aquele ambiente você não precisa e você gestor não precisa ter medo de chegar nos superiores no supervisor na diretoria e dizer olha o clima dessa empresa não está bom boa parte da improdutividade dos resultados negativos estão sendo oriundos do clima organizacional dessa empresa a partir dessa análise eu montei um plano de ação para a gente melhorar esse clima organizacional pronto você mostrou um problema mas você não levou somente o problema você evidenciou o problema mas já trouxe uma solução me diz qual é o gestor me diz qual é o diretor o supervisor o gerente que não gosta que não gosta de uma pessoa que analisa que cria plano de ação que cria melhorias me fala porque se existir eu preciso conversar com essa pessoa eu preciso conhecer essa pessoa uma pessoa que não gosta de melhoria uma pessoa que não gosta de um plano de ação de um colaborador que participe então tu está no lugar errado o teu lugar é criando empresa de consultoria peço desculpas por interromper sua aula por um breve momento mas tenho algo importante e vantajoso para compartilhar com você se você está gostando desta aula tenho uma ótima notícia agora você pode levar sua experiência de aprendizado para o próximo nível fazendo sua matrícula em nosso site ao se matricular você terá acesso exclusivo a uma série de benefícios primeiro você pode baixar a apostila completa do curso em pdf perfeita para acompanhar as aulas e revisar o conteúdo sempre que precisar além disso ao concluir o curso você terá a oportunidade de adquirir um certificado de conclusão um grande passo para o seu desenvolvimento profissional e acadêmico e sabe o que mais? ao assistir as aulas diretamente em nosso site você terá uma experiência de aprendizado sem interrupções ou propagandas isso significa mais foco e eficiência no seu estudo então não perca essa chance clique no link na descrição deste vídeo ou visite nosso site para se matricular agora mesmo é rápido fácil e vai transformar a maneira como você aprende agora vamos voltar à aula obrigado por sua atenção e nos vemos no site é criando é criando empresa de consultoria ajudando empresários que querem melhorar a empresa porque tu tem visão porque tu tem visão tu sabe criar planos de ação tu sabe ver quais os caminhos certos para buscar um objetivo então teu lugar não é ali teu lugar é numa empresa de consultoria ajudando empresários empreendedores que querem crescer querem melhorar o clima da empresa tá certo? então começa a parar de achar que o problema é você se você vê que é um ótimo colaborador que participa das melhorias que tem sempre visão de melhorias não se diminui se você não puder sair da empresa num momento fica na empresa mas em segundo plano começa um teu um teu um outro projeto o teu projeto pessoal individual tá? porque você não precisa não deve não é que não precisa não deve se limitar a uma empresa que não te dá valor você não deve se limitar a uma empresa como essa uma empresa dessa não te merece uma empresa dessa merece um colaborador que chegue só faça aquilo e vai embora não ligue pra ninguém não tenha nenhum processo de melhoria é isso que ela merece ela vai ficar daquele patamar que ela tá pra trás ela nunca vai crescer e é isso que ela quer ela tá demonstrando isso tá certo? então não se limita com isso, tá? então faz isso se você ver que as pessoas estão tendo muito problema de relacionamento se você vê que tá tendo muito conflito se você vê que as pessoas já estão chegando vindo de casa pro trabalho tristes pensando em voltar pra casa tá errado tá errado tem alguma coisa de errado no clima você precisa fazer uma pesquisa você precisa entender e não é só pegar a pesquisa e ver e dizer é, tá aqui o problema faz a pesquisa tá? então vamos lá eu faço a pesquisa de clima tá pronto eu fiz a minha pesquisa de clima como é que eu vou fazer minha pesquisa de clima? eu tô esquecendo alguma coisa sempre pronto como é que eu faço minha pesquisa de clima? é vamos lá desculpa deu um branco agora como é que eu faço minha pesquisa de clima? você vai fazer uma pesquisa de clima tá? é porque eu fiquei olhando agora pra clima fiquei olhando clima, clima tá errado clima? tá tão estranho eu fiquei olhando aqui achei estranho a palavra clima então vamos lá pesquisa de clima eu sei como é que você faz você vai gerar uma pesquisa com algumas perguntas que os colaboradores devem responder um ponto importante não pede nome não pede setor tá? as pessoas vão ser mais sinceras quanto a pesquisa então faz uma pesquisa somente com as perguntas certo? então faz uma pesquisa somente com as perguntas com o que você espera descobrir daquele setor tá? então o interessante você faça o seguinte você não faça com toda a empresa de uma vez tá? você pega um setor e faz uma pesquisa específica pra você saber pra você não saber quem é a pessoa pra você saber qual é o setor porque pra saber qual item qual processo naquele setor precisa ser melhorado então há um problema tá? normalmente vai ter problemas com liderança vai ter problemas com colaboradores integrantes da equipe tá? então pesquisa de clima pronto segundo ponto eu fiz minhas pesquisas de clima agora eu vou fazer uma análise eu vou analisar as respostas então eu vou pegar as respostas e analisar pode ser através de gráficos pra tu ver através de indicadores quais são os maiores problemas e tu vai ter que pegar o maior problema analisar o ambiente pra começar a entender se aquele resultado ele condiz com o que está acontecendo tá? então análise depois a gente vai pro plano de ação o plano de ação você não precisa ser responsável por todos os planos de ações da empresa tá? mas você precisa delegar você precisa direcionar pessoas que serão responsáveis então faço a pesquisa de clima eu analiso e eu monto um plano de ação depois do plano de ação eu vou pro plano de acompanhamento nesse plano de acompanhamento eu vou começar a analisar se o plano que foi implementado as ações que foram estipuladas foram implantadas se ela está sendo realizada tá? então eu também ajudo empreendedores tá? ajudo empreendedores no negócio desenvolverem a venderem mais uma coisa que eu sempre falo é o seguinte melhoria contínua tá? sempre ensino o que eles devem buscar sempre a melhoria contínua então dentro de uma pesquisa você vai pesquisar você vai analisar criar um plano de ação você vai acompanhar você vai fazer uma melhoria contínua por quê? porque você vai acompanhar aí quando diz pronto tá implantado aí vai 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 surge outro problema e ninguém acompanhou mais surge um problema e não há um plano de melhoria então quando as pessoas tem a cultura de melhoria contínua elas sabem que quando surge um problema elas tem que ir logo logo pra cima desse problema pra ele não virar em geral virar um problema muito grande certo? então esse é um é um passo a passo bem interessante pra você fazer sua pesquisa de clima e não ter problemas com ela tá? então sempre 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 criar um plano de ação ou criar achar algum problema agora achar alguma oportunidade monta um plano de ação tá? outro isso daqui eu vi eu vi muito na minha carreira eu vi muito nos meus clientes tá? gestores que desconsideram talentos eu já disse aqui nessa aula nesse curso desculpa que todas as pessoas tem um talento nem todas já descobriram quais são os seus talentos e os gestores eles tendem a desconsiderar talentos muito pela aquela questão que a gente já falou conversou aqui no início dessa aula tá? que os gestores eles desconsideram os talentos porque eles não fazem uma análise eles não param pra analisar que essa pessoa está desenvolvida 100% ou se elas estão se desenvolvendo ou se elas estão no lugar errado tá? então as pessoas elas podem estar ali por um objetivo que não é fazer parte daquela empresa ela só quer estar ali pelo salário porque o salário paga o que ela está buscando isso acontece muito tá? então o seu trabalho vai ser mostrar pra essa pessoa que aquela equipe independente do objetivo individual dela que aquela empresa precisa dela para o objetivo comum tá? tu não desconsidera a pessoa que tem um objetivo fora da empresa porque aquilo é direito dela tá? aquilo é o sonho dela o talento dela mas ela tem que fazer parte da equipe ela tem que fazer parte da equipe porque a equipe tem um objetivo comum e todos os outros também tem um objetivo fora da lei eles tem um sonho só que eles estão trabalhando ali em prol de um ajudando o outro isso tem que ser o pensamento de uma equipe que um ajuda o outro quando tu mostra que o colaborador João com as suas ações ajuda o colaborador Pedro que ajuda a colaboradora Maria que ajuda a Joana então isso vai criando um um senso de responsabilidade tá? então eu sou responsável pelos meus sonhos e eu sou responsável para que os sonhos da Maria ou do João aconteçam porque é através do meu trabalho que ela continua o trabalho dela e nisso a gente vai regando os nossos sonhos tá? então isso é um sentimento que você tem que deixar claro pra tua equipe que o trabalho de um ajuda no sonho do outro tá? então nisso é um ciclo então lá João, Maria e Pedro tá? então lá no João ajuda a Maria Maria ajuda o Pedro lá no Pedro as ações deles voltam volta pro João então o João ajuda a Maria que o Pedro ajuda o João tá? então isso é um ciclo que as pessoas elas precisam entender isso dentro de organização que elas não são seres individuais que elas são seres que dentro de uma equipe que uma ajuda o outro uma ajuda a regar o sonho do outro e eles ganham muito quando ajudam o colaborador porque na sequência do trabalho se eles ajudarem todas as pessoas lá no final do ciclo a outra pessoa ajuda o sonho dele é isso que as pessoas não entenderam ainda dentro de uma organização as pessoas elas são muito individualistas dentro da organização elas acham que somente o sonho dela importa elas acham que somente os objetivos delas importam que as ações delas que as atitudes delas dentro da empresa não tem influência na vida das outras pessoas e tem e tem total influência tá? então a tua equipe precisa ter essa sensibilidade precisa ter essa clareza dentro da equipe isso tem que ficar claro se eu fosse você eu colocaria na gestão à vista montaria um ciclo e dizer ó a tua responsabilidade é essa porque a tua atividade a tua ação rega o sonho do outro e é isso que a gente tem que ser pautada isso tem que ser a pauta dessa equipe tá bom? então esses são os erros que você não deve cometer esses são os erros que se acontecer estão impedindo de você ter uma equipe de alta performance tá certo? então dentro dessa desse módulo de alta performance ainda vai ter mais uma aula tá? ainda vai ter mais uma aula onde a gente vai conversar sobre mais assuntos mais importantes em relação a esse assunto tá bom? então um abraço até a próxima aula seria interessante você avaliar a aula para me ter um feedback tá? é feedback do seu se essa aula tá agregando bem e aí tudo bem? estou passando apenas para deixar um recado bem rápido para você que acabou de ver essa aula e que gostaria de assistir a todas as aulas desse curso é bem fácil basta você clicar no link que está na descrição deste vídeo ou acessar www.novacursos.com.br fazendo sua matrícula em nosso site você terá acesso a todas as aulas desse curso e mais centenas de outros cursos além de poder fazer avaliação e caso você queira poderá estar adquirindo o certificado com um valor bem acessível esse foi o recado que eu queria dar aguardo sua matrícula até breve e aí e aí Obrigado.